Alô, Reinaldo, meu querido, muito boa tarde mais uma vez. Seja bem-vindo. Campanha de vacinação contra a raiva, né? Cães e gatos aí na região de Jaru. Explica pra nós como é que vai acontecer. Seja bem-vindo mais uma vez. Adilson, vai começar amanhã essa campanha lá no município de Jaru, a partir das 8 horas da manhã e vai até as 4 e meia da tarde. São 23 pontos de vacinação espalhados pela cidade de Jaru, bairros com 3 locais de vacinação. Para tanto, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde de Jaru, está trabalhando para que a população tenha essas informações e leve os seus pets acima de 6 meses, cães e gatos, para serem imunizados. São centros de saúde que estarão com as portas abertas, outros locais como, por exemplo, praças e até mesmo comércios, tradicionais comércios da cidade, estarão com pontos de vacinação para esses animais. O que é pedido? Que animais de grande porte sejam levados por adultos. Os cães estejam dentro, os gatos estejam dentro de um saco para facilitar a vida do vacinador. E caso tenha o cartão de vacina, leve o cartão de vacina do seu pet para que possa agilizar o atendimento. Aqui no município de Ariquemes, amanhã também haverá campanha de vacinação antirrábica. Começará às sete da manhã e vai até às cinco da tarde. Para isso, são 14 pontos de vacinação com as unidades básicas de saúde, praças da cidade e outros pontos, alguns pontos com comércio, estarão recepcionando as pessoas que estarão trabalhando. Essa campanha de vacinação, tanto em Jaru quanto em Ariquemes, conta com participação direta, não só dos servidores públicos da prefeitura, como também de instituições de ensino superior, que trabalham diretamente com essa necessidade de imunização. E você sabe, quando você vacina o seu pet, você está garantindo também a saúde da sua família.